Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Falando em saúde, a maior causa de cegueira atualmente é uma doença silenciosa, sem dores e praticamente sem sintomas, conhecida como glaucoma. A única forma de prevenção é um exame de pressão do globo ocular, que vai ser feito de graça em um mutirão esta semana. Seu Henrique é motorista e por isso precisa enxergar muito bem para trabalhar. Porém, há oito anos, começou a sentir a vista embaçada e procurou um médico. Foi então que ele descobriu que tinha glaucoma. Ele tirou a minha pressão do olho, tirou a pressão, e estava com 31 de pressão no olho, 31. Nessa altura eu tinha perdido 30, 40% da minha visão, sem eu saber, porque não dói, não dá problema nenhum. Não dói cabeça. E aí começamos a fazer o tratamento de colírio. O glaucoma é uma doença silenciosa e indolor. Segundo este oftalmologista, 5% da população acima dos 30 anos tem a doença, mas aproximadamente 50% não sabe disso. O glaucoma é uma doença do olho, uma doença do globo ocular, que afeta o nervo óptico. Ele leva à lesão do nervo óptico. O principal medo que nós temos dessa doença é justamente ela ser silenciosa, não causar sintomas no paciente e ser irreversível. Como o exame é a única forma de prevenção da doença, no próximo dia 14, sábado, vai ser realizada a campanha de prevenção ao glaucoma no Hospital Júlio Miller, para pessoas com mais de 35 anos. Cerca de 20 oftalmologistas vão atender a população para fazer exames de pressão ocular e do nervo óptico. O atendimento vai ser gratuito. No ano passado, mais de 700 pessoas foram atendidas e cerca de 50 detectaram a doença e iniciaram tratamento para evitar o avanço do glaucoma. É interessante que a população tenha em mente que deve se repetir esse exame pelo menos a cada ano, depois dos 30 anos de idade, porque é nessa faixa etária que começa a ser mais frequente o glaucoma. E agora, nesse final de semana, teremos a campanha do glaucoma, buscando orientar a população sobre a doença e tentando já detectar o glaucoma na sua forma mais precoce, para que possamos salvar a visão do sistema.